Eu não me toco outro lado, quando o anoitecer Mercados, pecados, pecados Será um século do demônio, eu vim nunca pegar você Analisando toda a rua, corração de fogo Hoje só a maneira é conhecer o outro lado Eu sei tudo o que você fez, só ali em remônio E perda-se a filha E perda-se a filha